Fala meu amigo, tudo bem? Eu sou o Tiago Moraes, tem 10 anos que eu tô aqui ensinando sanfona, consertando sanfona e vendendo sanfona pro Brasil inteiro aqui no YouTube. E eu tô, cara, aqui hoje pra te fazer um convite pra você participar do sorteio de final de ano do Tiago Moraes. É uma rifa dose dupla, é uma rifa dose dupla onde você tá concorrendo a duas sanfonas. Com 80 reais você tá concorrendo a essa Piatanese, quarta de voz, 120 baixos, italiana, e essa Todeschini, artista de 3, 80 baixos, tá? Então, essa sanfona aqui vale em torno de 13 mil, essa aqui vale 7 mil, 20 mil reais, tá? Você vai tá concorrendo com 80 reais. Você vai tá participando com 350 pessoas junto de você. Você pode comprar quantas vezes você quiser. Quanto mais você compra, mais chance você tem, é claro, e mais barato fica. Você, com 80 você participa uma vez, com 150 duas, com 203, com 254, e com 400 reais você participa 10 vezes, tá? Então você vai dobrar a sua chance e multiplicar muitas vezes, né? A sua chance e você vai ganhar ou uma ou outra. É primeiro e segundo lugar. É a rifa dose dupla do Tiago Moraes. É o sorteio do Tiago Moraes. Tiago Moraes, adorei, cara. Eu quero participar. Que dia que é o sorteio? É dia 17 de dezembro, ao vivo, aqui no YouTube. Que número que é? Não é por número, é pelo seu nome. Se você comprar uma vez, vai o seu nome uma vez pra urna. Se você comprou 10 vezes, vai 10 vezes o seu nome pra urna. Vou ler o nome de todo mundo que participou, coloco lá e tiro o ganhador do jeito que eu fiz da última rifa, que saiu numa Petanese Super 4S, lá pra Cachoeira de Tapemirim. O cara vem aqui buscar. Vocês viram tudo ao vivo, tá bom? Então é só você fazer o Pix pra mim, 32-999-36-0003, que é meu número de telefone, tá? Você vai mandar lá o Pix pra mim. Você já tá mandando o Pix, já tá concorrendo, que quando você manda o Pix, fica seu nome e CPF lá. E eu vou te achar, com certeza, na hora que você ganhar, tá bom? Beleza? Vou tocar aqui pra você ver o som da sanfona. Essa aqui é uma quarta de voz, sanfona boa, tá? Ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.